Observem a imagem. Temos duas grandes características nos molares inferiores. Primeira característica, que a mesial do molar inferior geralmente tem a presença de ístimo. Tem a presença do ístimo. Samuel, e o que é o ístimo? Ístimo é a ligação entre a mesio vestibular e a mesio lingual. É a ligação da mesio vestibular com a mesio lingual. É esse caminho aqui, o pulpar. É esse parte aqui onde a pulpa permanece entre um canal e outro. E se vocês observam, também existe no texto médio e também existe no texto apical. Samuel, você vai falar só de instrumentação sobre isso, localização? Vamos, vamos falar só disso daqui. Mas já vou adiantando para vocês. Qual é a melhor maneira que eu trabalho isso? Comecei trabalhando ultrassom. Mas depois vi que a melhor maneira de trabalhar ístimo é com oscilatório e uma lima C-Pilot. É com oscilatório e uma lima C-Pilot 15. É ótimo trabalhar ístimo. E a outra característica que eu quero é que todo mundo preste atenção aqui, pessoal. Todo mundo comigo aqui nesse slide, tá? Qual é? Canal digital. Canal digital não é circular. Canal digital é achatado. Aí você vai estar com a lima circular aqui dentro. Ai, instrumentei muito bem. Ai, limpei muito bem. Ai, tá perfeito meu canal. Não, pessoal, tá não. Desculpe, mas não está. Desculpe, mas você vai ter que complementar essa instrumentação. E entra de novo quem? Oscilatório na área. É ruim um negócio desse? Não é. É barato? É, porque dura anos. E aqui, pessoal, uma característica do molar inferior que a gente precisa tomar cuidado, né? Que é o ístimo. Às vezes o ístimo é tão longo, é tão longo que pega terço médio e terço apical. E isso é muito complexo da gente estar trabalhando, tá? É muito complexo da gente estar trabalhando. E isso pode promover o insucesso do nosso caso. O Samuel já teve insucesso. Porque o ístimo era muito longo? E olha que eu ativei o X-Pen do Finis. Usei hipoclorito e não deu certo, tá? Então, lembrar disso daí. E vou voltar a falar de novo sobre acesso. Pessoal, estou vendo muita gente fazer acessos ruins. Estou vendo gente fraturando lima porque está fazendo acesso ruim. Estou vendo gente esquecendo o canal porque está fazendo acesso ruim. Estou, gente, vendo fazer tudo isso porque não está vendo. Tem lupa, pessoal, de R$100. Ai, Samuel, quero uma lupa mais barata que R$250. Tem lupa, pessoal, de R$100. Tem lupa de R$70. Tem lupa de R$150. Aumente a sua visão. Melhore a sua visão. Tá? É importante. Samuel, eu preciso fazer um acesso tão longo ou tão grande. Você usa gates. Você tem microscópio. Você tem magnificação. Você quer fazer seu instrumento durar mais. sem comprometer muito a estrutura do dente. Paredes convergentes. Ou, paredes perpendiculares. Você não precisa fazer um preparo divergente. Mas um preparo reto. Que você consiga ver as entradas dos canais olhando por óculos alto. Tá? Dá para usar muito bem a gates nesse aspecto. Não quero usar gates. Não tem problema. Use seu orif shaper. Né? Use um orif shaper. Tá bom? Qual? Aqui eu mostrei ontem. Mostrei bem 15 ontem. Tá? E aí, pessoal. Como é que eu localizo esses canais? Aqui, pessoal. Vou mostrar uma foto. Que, né? Fala tudo. Fala tudo. Vocês estão vendo essas linhas do assoalho? Estão vendo? Peraí, eu vou parar aqui. Eu preciso fazer assim. Para ver como é que está vocês, né? Vocês estão vendo a linha do assoalho, né? Conseguiram ver a linha do assoalho? Quem conseguiu ver? Aperta no coraçãozinho aí no Instagram e dá um ok aí no YouTube. Tá? No YouTube. Tá? Bota aí, ó. Todo mundo aí está vendo, né? O Rostrum Canales aí. Tá? Estão vendo o Rostrum Canales? Então, quem estiver vendo aí, né? Coloca aí dizendo que está vendo isso, galera. Aperta o coraçãozinho aí. Aperta o ok. Vamos fazer esse Instagram aí bombar de comentário. Tá? Para a galera ver. Para a galera vir. Black Line ou Rostrum Canales, exatamente. Tá certo? Vamos aprender a ver. Vamos aprender a ver. Vamos aqui comigo. Tá? Vamos lá. Olha aqui, ó. Rostrum Canales na área. Você vai ver. E aí, pessoal? Essa linha leva a embocadura do canal. Tá? Essa linha leva a embocadura do canal. Samuel, só achei o mesial, o mesio vestibular. Não achei o mesio lingual. Não tem nada. Não vejo nada. Você está vendo essa linhazinha vindo para cá? Então, é nessa região aqui, ó, que você vai procurar. Não identifiquei ainda esse Rostrum Canales, Samuel. Não. Ainda não entendeu? Vamos aqui a outro. Olha aqui outro. Né? Não entendeu? Olha aqui a linha. Essa linha aqui, pessoal. E se tivesse uma linha aqui no meio? Se tivesse uma linhazinha aqui no meio, eu podia indicar a presença de quem? No canal mesio medial, que a gente vai discutir ainda. Ainda vou passar aqui, ó, um ultrassom nessa região, tá? Para liberar essa região, para dar uma olhada nessa região, tá? É importante. E aí, né? Por que que é importante o Rostrum Canales? Olha aqui. Opa! Opa! Olha a lei da simetria de Rascol, né? Aí tem o nome do primeiro e Rascol. Olha aqui. Né? Um slide aqui de Endersuris. Eu peguei o emprestado dele. Né? Olha aqui, ó. Diz tal, mesio igual. Cadê o mesio vestibular? Né? Canal aqui, se fosse só dois canais, estaria mais no centro. Né? E aqui, pessoal, tem uma dica aqui, ó. Já no primeiro slide, tem uma dica. Bem aqui, pessoal, ó. Bem aqui. Prestem atenção. Todo mundo prestando atenção na imagem. Por favor. Olhem. É aprender a ver. Eu tenho um Rostrum Canales vindo aqui, tá? Vindo aqui. E ó o que é que eu tenho aqui? Bem aqui, ó. Onde está a seta do meu mouse. O pessoal no Instagram está vendo? Eu vou dar uma ampliada. Bem onde está o meu mouse. Tá? Bem onde está o meu mouse. Pega o ultrassom e desgasta aqui, ó. Samuel, não tem ultrassom ainda. Não tem problema. Tá? Não tem ultrassom, não tem problema. Pega uma broquinha long neck, dada em display. Tá? Pega ela aqui devagarinho e vem aqui. Devagarzinho que ela vai... Vai desgastando aqui, ó. Long neck é pequenininha. Vai desgastando, vai desgastando. Até que aparece o canal completo. Né? Vai dando o coraçãozinho aí. Quem entendeu? Dá o coraçãozinho. Aperta aí. Tá? Samuel, e me diz uma coisa. Esse acesso está pequeno, não está, Samuel? Tá. E esse isolamento não está bom. Também não está bom, não, pessoal. O isolamento não está bom, não. Por que que eu botei esse slide? Eu podia ter tirado esse slide? Podia. Né? Mostraram que eu fiz um isolamento ruim. Pode cair hipoclorito por aqui. Depois bota top dan, né? Mas o que é que acontece? Tem isso daqui? Bote top dan. Opal dan, gengi dan, angelus dan. Sei lá. O que você quiser para fazer uma barreira aqui. Tá? Faça uma barreira. Eu uso clorexidina na maioria dos casos. Não dá tanto problema. Mas faça a barreira. Né? E aqui, mesmo no acesso menor, mesmo fazendo um acesso mais conservador, o que foi que eu observei? A presença de nódulos pulpares na radiografia inicial, que não está aí. Tá? Desculpa, eu não botei. Tá? Mas eu estava usando microscopia. Né? Como foi que eu tirei esses nódulos? Com ultrassom. Né? Com ultrassom, vibrando, ponta diamantada esférica. Né? E tirei. Como é que eu observo, Samuel? Vou aqui de novo. Vou parar meu compartilhamento. Todo mundo aqui comigo. Entendam. Né? Se ele já sabe, radiografia inicial, viu algo estranho na câmara pulpar, anotem aí. Molar inferior, molares hoje, tá? Eu estou pegando muito molar, não sei vocês, eu acho que também. Né? Vou aqui abrir os comentários. Vou abrir os comentários. Quero o pessoal comentando aí, tá? Pessoal comentando o seguinte. Samuel? 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 Eu estou pegando muito paciente com bruxismo. Né? Eu estou paciente, pegando muito paciente com bruxismo. E estou anotando também muita calcificação. Muito dente, com câmara pulpar diminuída, com calcificação. Quem está pegando assim, dá um ok aí, por favor, no Instagram. Quem já pegou, quem está pegando, quem está anotando, tá? Paciente que tem bruxismo e paciente que tem, né? Ou paciente que tem cúspide desgastada, né? E tem diminuição de volume pulpar, com nódulo pulpar. Quem está pegando, coloca aí ok, tá? Exato. Isso aí, pessoal. Por quê? Essa vida da gente, né? Exatamente, Roberta. Vamos falar isso agora, tá? A Roberta acabou, né? Falando aqui. Mas a gente vai comentar, né? Muita incidência de calcificação. Então, tomar muito cuidado. Tomar muito cuidado. Já prestar atenção nisso. E é a dica da instrumentação do monócio superior da mesma maneira. Colocar um pulsor aí, né? Na broca de alta e devagarinho. Tá certo? Então, prestar atenção nisso, tá certo? Ou prestar atenção nisso, pessoal. Tá bom?